Ora muito bem vindos, meus amigos, daqui fala o Xenox. E este é assim, isto não vai ser uma série survival, isto vai ser os básicos, vai ser tutoriais, falar como se cria itens. Sim, é tutorial, não é uma série survival, portanto, isto vai ser um episódio talvez de 40 minutos e na verdade vai ser apenas uns 15-10, ok? Onde eu vou querer ensinar os básicos do jogo, ok? Bom, em primeiro lugar, as coisas mais importantes que vocês têm de fazer no primeiro, no primeiro dia, primeira noite, whatever, é certificarem-se que vocês não vão passar fome, ok? Tudo o que diz moldy, vocês podem ver que isto são tomates, mas é moldy, quer dizer que está estragado. Então o que é que a gente pode fazer com um item moldy? Bom, de início é meio que chato porque não vai dar tempo para a gente ficar aqui à espera, porque se nós utilizarmos o crafting e pormos os tomates moldy, nós conseguimos craftar sementes. Ao termos sementes, conseguimos colocar as sementes e voilà, vai dar tomates daqui a uns tempos, não agora. Por isso, é como eu vos digo, no início, eu estou só a explicar, no início não é muito interessante nós colocarmos as sementes, talvez guardar, ok? A primeira etapa é, de facto, nós acharmos uma arma melee. Obviamente que apanharmos água e comida também é outra parte muito importante. Tudo o resto, pessoal, nós vamos ignorar. Portanto, o importante é arma melee, se for um machado melhor, porque já vamos dar o próximo passo, que é termos a capacidade de poder cortar árvores. Isso será, vamos desenvolver isso no segundo episódio, mas é isso aí. Estamos a avistar ali uma pequena vila, porque lá está. Quando a gente começa o jogo, a nossa primeira preocupação é encontrar zonas que possam ter necessidades básicas. E lá está. Nas cidades, neste caso, nós estamos a nos aproximar de um pequeno celeiro. Bom, eu esqueci de dar aqui um toque no HUD, de falar um pouco do HUD, que é aqueles símbolos que nós temos aqui embaixo. O lado esquerdo, o vermelho, é a nossa saúde. Logo de seguida, a laranja, com um garfo e uma faca, é a comida. A gota d'água é o nosso nível de hidratação. A radiação está logo do lado direito, a verde. E temos a energia que é alterada, consoante a gente faz sprints ou usa ataques especiais nas armas, ok? Como a gente ainda não tem arma melee, nós temos de nos defender com o punho, com a nossa mão. Os zumbis normais morrem com 5 ites. 2, 3, 4, 5. Apontem sempre para a cabeça. Para certificarmos que ele morre com 5. Há uns zumbis que têm vestimento militar, que estão nas zonas militares, que leva mais tempo a matar. Vão andando para trás, para não acontecer o que acabou de acontecer. Quando nós somos atacados pelos zumbis, a nossa saúde decresce e aumenta a radiação. Estamos... Pois, é isso. Cresce a saúde e aumenta a radiação. Porque... Não sei. Os zumbis aparentemente não nos passam o vírus de ser zumbi, mas sim radiação. Engraçado, não é? Ok, chegando aqui à parte da roupa, é interessante nós apanharmos roupa e colote para fazer o seguinte. Podemos craftar a roupa em colote e com o colote nós podemos fazer rags. Rags são uma espécie de bandits, um pouco mais fraca, que vai aumentar a saúde. Olha pessoal, estamos com sorte. Achamos aqui uma mala. A mala também, como eu já avisei, é dos itens mais importantes. Se bem que esta mala não é a que tem mais slots, apenas tem... Por acaso, por acaso tem. Pensava que tinha menos. Sim, mas não é a que tem mais, de qualquer das maneiras. Adiciona mais 6 slots. Vou-vos aqui mostrar como funciona a situação da hidratação, não é? A gente bebe, cresce. Ficamos com menos sede. Quanto menos porcentagem, quer dizer que melhor estamos. No caso da fome e da sede. O mesmo não acontece com a saúde. Quanto menos tiveres, pior. Mais ferrado podes estar. Já devem ter reparado que à medida que nós vamos matando monstros, vai aparecendo ali um XP que nós vamos ganhando. Ora bem. É muito importante nós aumentarmos de início o survival. Já aumentei dois níveis. Porque vai prevenir que a nossa hidratação e fome cresçam a um nível inferior. Ok. Vamos tentar pegar este carro. Estamos com sorte. Porque tem gasolina, não é? E não está estragado. E vamos tentar encontrar a próxima cidade. Opa. Temos aqui um ponto de interesse. Vamos ver se... Ok. Aproveitar para matar alguns zombies. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ok. Bom. Achámos uma arma 1000I. Não era aquilo que eu estava à espera. Mas é melhor que a nossa mão, não é? Sempre é melhor. Vocês podem ver que há itens que eu não estou a dar atenção. Porque agora já posso dar alguma atenção. A verdade também é essa. Porquê? Porque nós já temos a mala. Já temos mais fotos disponíveis. Vou-vos aqui mostrar rapidão. Que a morfina é boa para a nossa saúde. Vejam aí. Vai aumentar o nosso nível de saúde. Olhem. Ok. Vocês podem ver que à nossa frente está uma cidade. E calha bem porque a nossa gasolina já está também a terminar. Vamos ver se a gente tem sorte e consegue catar o resto dos ítems que nos faltam. Um aspecto aqui importante. Se vocês carregarem com o lado direito do rato. Vocês vão consumir energia. Mas vão matar com um hit. Ok. Atacando com o lado esquerdo do rato. Demora um pouco mais. Bom pessoal. Depois daqui de uma matança frenética. Nós achámos uma coisa interessante. Travel Pack. É uma mala um pouco melhor que a nossa. Obviamente a gente vai fazer a substituição. Podem ver. Tem mais 4 slots. Bom. As nossas pesquisas não têm dado muito sorte nesta cidade. Mas acabámos de achar uma katana. Katana para mim é das melhores armas mili. Porque o hit forte dela é muito rápido. Vamos ver. Este é o item forte. É o item forte o que necessita a energia. E portanto podemos estar a matar um. Um. Muito rapidamente. Ok. Melhor que esta arma. Para mim é só o hammer. Não é? Aquela. Um martelo gigante que basta atacar com os hitos normais. Nós matamos os zombies com apenas um toque. Para vos aqui mostrar. O katana é muito boa. Bom pessoal. Não tivemos sorte. Nós explorámos a cidade. Explorámos aqui esta zona. Que também podemos dizer que pertence à cidade. E aqui não tivemos sorte. Por isso. O que é que significa? Significa que. Bah. Não temos nada. A não ser algumas vatas que nos vão minimizar a sede. Por isso nós temos de continuar a apostar aqui no survival. Ok. Enquanto nós não tivermos por exemplo um cantil. O cantil é das coisas mais fundamentais no início do jogo. Nós vamos estar sempre a depender de bebida. Ok. Porque o cantil dá para carregar. Por assim dizer. Dá para encher junto dos rios. Porque a ideia é depois de a gente termos um cantil. Fixarmos a nossa base junto do rio. Ok. E depois fazermos plantação com sementes. Que nós vamos apanhando. Com os itens molde. Que eu já vos expliquei. Como é que se faz o crafting. Para os tornar sementes. Por isso. Meus amigos. Vamos tentar ver. Se achamos aí um carro que tenha gasolina. E vamos partir para a próxima zona. Ok. Bom. Parece que este carro tem 16%. O que nos vai permitir ir para uma outra cidade. Eu vou tentar ir à cidade maior. Porque nessa cidade. Há muito mais chance. Aqui do lado esquerdo. Nós íamos para o aeroporto. O aeroporto tem itens interessantes. Mas eu quero ir. Não quero já apostar em coisas mais avançadas. Vamos a uma cidade grande. Para vos mostrar o tipo de itens. E coisas muito importantes. Que podem permitir a nossa sobrevivência durante mais tempo. Eu estou-vos a falar de, por exemplo. O cantil para enchermos a gasolina do carro. Um instrumento que podemos encontrar. Que nos vai facilitar. Se o carro estragar. A gente pode voltar. A pôr o bom. Ok. Várias coisas. Que se pode encontrar nesta cidade. E comida também. Importante. Oiê. Bom. Achamos aqui. Uma picareta. Esta picareta vai nos servir mais para o futuro. É dos itens essenciais. Para o futuro. Podemos estar já aqui a apanhar outras coisas. Aleatórias. Que vão servir para craftings. Porque. Oh. Nice. Nice. Acabamos de achar um item. Que é daqueles itens que fica para sempre no nosso inventário. Como é que ele funciona? Eu já vos mostro. Bom. Aqui no restaurante. Há uma grande probabilidade de nós encontrarmos comida. Tal e qual como nos cafés. Em algumas casas particulares. É onde existe a maior probabilidade de acharmos comida. Sopa. Boa. Vamos aqui apanhar alguns moldes. A gente pode apanhar. Pode ficar com eles. Agora já temos mais espaço. Estão a perceber. À medida que nós avançamos e apanhamos malas com maior espaço. Podemos começar a apanhar outros itens não essenciais. Para a primeira noite. Olha aqui mano. Temos uma garrafa de água grande. Boa. Estas garrafas de água molde. Não convém que nós bebemos. Bebamos. Esta água. Estou bugado porque isto já é um bocadinho tarde. Se nós encontrarmos a purification table. Table não. Tablet. Purification tablet. É uma pastilha que se coloca dentro de água e purifica. E tira digamos que purifica a água. Pronto. Como podem ver. Fechá-nos aqui um sumo. Estamos numa casa particular. Um sumo de uva. Mas no que toca. A comida. O que é que a gente apanhou. Temos a sopa. A sopa. Tanto restaura a comida. Como restaura também a nossa sede. Tinha-me esquecido que já tinha apanhado esta sopa. Daí os dois níveis é de crescer. Ok. A sopa é boa. Por acaso não sei que não a provei. Mas. Viram. Desceu cerca de 30%. Em relação a armas. De fogo. O meu conselho é que é o seguinte. Agora como nós já temos uma mochila. Mas podem ver que já está cheia. É muito fácil. No início pessoal. Foquem-se apenas numa arma. E apanhem munição apenas para uma arma. Bacana. Ok. Achámos um machado. Este item também é daqueles itens que vai servir para sempre. É aqueles itens para manter. Já temos a picareta. Já temos o machado. Já temos o gás can. Portanto. O portador de combustível. Não estou a conseguir outro nome. E temos aqui mais. Estão a ver. Aqui dentro. Na Fire Station. O departamento dos polícias. Nós achamos sempre isso com mais frequência. Recordam-se de nós termos falado sobre a água que está estragada. Olha aí. Purification Tablets. Crafting. Pegamos na Purification Tablet. Pegamos na água estragada. Tudo o que é... Volto a repetir. Tudo o que é molde é estragado. Tudo. Mas apanhando dá para fazer outras coisas. Vamos então craftar. E voilà. Temos água engarrafada. Engarrafada. Neste preciso momento. Bom. Nesta altura. Eu acho que já podemos subir mais um... Mais um nível. De survival. E maximizamos. Ou seja. A partir de agora. A não ser que a nossa personagem morra. Sempre que a gente morre. Perdemos. As skills que já tínhamos ganho. Até o momento. Nós. Temos. O nível de desidratação. Mais lento. Possível. O que nos permite sobreviver mais tempo. Sem termos de nos preocupar com a bebida. Ok pessoal. Está ficando de noite. Eu vou finalizar. Mostrando-vos. A situação da gasolina. E a forma como nós podemos ter. Basicamente um carro. Ilimitado. E podermos viajar de sítios para sítios. Podem ver que temos aqui 4% de combustível. A gente vai sair. Metam isto numa. Numa hotkey. 1, 2 ou 3. Para ser mais fácil fazer a operação. E vamos que vamos. Vamos aqui. Como isto está cheio. A gente vai encher o carro. Vamos para outra vez. Enchemos aqui. Vemos do carro. Cada vez que nós fazemos este processo. Enche 25%. Ou seja. Supostamente agora já devemos estar nos 75%. E mais uma vez. Vai encher por completo o carro. Ora. Aí está. Ok pessoal. É com isto que nós vamos então fechar. Sobrevivemos sem problema. A nossa primeira noite. Temos ainda. Aqui. Sumo de uva. Chocolate. A nossa. A nossa radiação. Está tranquila. Nós estamos bem. Temos um carro. Operacional. E disponível. Para viajarmos. E encontrarmos. Outros. Sítios interessantes. Para quem sabe. Talvez. Já na próxima fase. Acharmos o sítio. Ideal. Para começarmos a construir. A nossa. Base. Ok pessoal. É isso aí. Um forte abraço para vocês. E a gente se vê. No próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau.